Lá em 2030, daqui 9 anos, um cara chamado Ted Mosby vai decidir contar para os filhos dele toda a história de como conheceu a mãe deles. E isso nos rendeu as 9 incríveis temporadas de How I Met Your Mother. Ok, 8 temporadas incríveis e a 9ª temporada... né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é Uma Série. Eu sou o Luke e está começando a semana How I Met Your Mother aqui no canal, que é uma semana feita para você que é fã dessa série. Todos os dias aqui de segunda a sexta, sempre às 6 horas da tarde, vai ter um vídeo aqui sobre How I Met Your Mother e a semana vai fechar lá no domingo às 3 horas da tarde com uma live que eu vou fazer sobre a série com 5 convidados muito especiais de outros canais também que vão participar comigo online para a gente conversar sobre essa série e eu conto com a participação de vocês também. Então já anota aí na agenda certinho, já se inscreve, já liga as notificações. Segunda a sexta, 6 horas da tarde, todo dia um vídeo novo e no domingo às 3 horas live com convidados especiais e com a participação de vocês para a gente conversar sobre essa série incrível que está toda disponível na Prime Video e vai chegar na Google Play amanhã, na terça-feira, no dia 18, pelo menos é o que estão falando aí pela internet. E quem são esses 5 convidados especiais que estarão comigo na live? Eu vou revelar para vocês aos poucos, como eu vou fazer 5 vídeos durante essa semana, então vou revelar um por cada vídeo. No final de cada vídeo que eu vou postar nessa semana, vai ter a revelação de cada um desses convidados. Então você precisa assistir todos os vídeos para saber todos os convidados que estarão comigo no domingo às 3 horas da tarde conosco, na verdade, porque vocês também vão participar, né? Coloca aí na agenda, não confia na notificação do YouTube não, porque vocês sabem que às vezes não entrega, né? Então coloca aí num despertador, em algum lugar, para não perder essa live que vai ser épica, vai bater régua, vai entrar para a história aqui, porque é a primeira vez que vai ter convidados em live aqui nesse canal, em quase 6 anos de canal. Então você precisa participar dessa live também para entrar para a história do canal. E como é que vai ser essa semana How I Met Your Mother? Do que são esses vídeos que eu vou postar? Cada um dos dias, de segunda a sexta, eu vou postar um vídeo sobre um dos personagens principais da série. Então eu vou falar da vida deles, dos detalhes da vida de cada um dos personagens, desde quando eles nasceram, tudo que foi feito quando eles eram crianças, adolescentes, foram para a escola, faculdade, adultos, e as coisas que passaram depois também. Porque How I Met Your Mother? A gente sabe que tem muito flashback e flashforward, e vai para o futuro, e vai para o passado, e fica presente, futuro, passado, presente, futuro, passado, 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 presente, e aí a gente fica meio que perdido. Então eu reassisti todas as nove temporadas nessas últimas duas semanas, maratonei muito, anotei tudo e coloquei em uma ordem cronológica aqui. Então eu vou falar desde o nascimento até a última informação do futuro, da última coisa do futuro que a gente viu de cada um dos personagens na série. E aí montei agora numa linha cronológica para ficar mais fácil da gente entender a vida de cada um desses personagens, tudo o que eles já fizeram, e tentei também pegar o máximo de detalhes possível da vida de cada um deles, coisas que passou despercebidas, que passou só escrito ali, que só comentaram ali rapidinho, só que também eu não tenho olhos perfeitos, não pode ser que eu esqueça uma coisa ou outra, mas eu tentei pegar as coisas principais e mais importantes. E no vídeo de hoje eu vou começar falando sobre o Ted Mosby, que deu início a essa série, né? A série existe graças a ele, que começou a contar a história para os filhos, então nada mais justo do que eu começar essa semana, How I Met Your Mother? com o Ted. Vou contar toda a história dele, desde o início da vida dele, até a última informação que a gente teve, que foi mostrada para a gente na série. Então fica comigo até o final do vídeo para conhecer toda a vida do Ted Mosby dentro da série How I Met Your Mother. Theodore Evelyn Mosby, ou como a gente conhece, Ted Mosby. Ele nasceu no dia 25 de abril de 1978, em Shakes Heights, lá em Ohio. Hoje ele estaria mais ou menos com 43 anos. Ele é filho da Virginia Mosby e do Alfred Mosby, pais que estão separados já há algum tempo, e ele tem uma irmã mais nova também, chamada Heather Mosby. E apesar de ter algumas piadas com o gosto do Ted por esportes na série, ele até que é muito apegado a isso. Ele gosta bastante de beisebol, por usar esse esporte para conversar com o pai dele de vez em quando, e ele torce para o Cleveland Indians, e também gosta de basquete, e torce para o Cleveland Cavaliers. Também já foi mostrado na série que o Ted gosta de jogar World of Warcraft, e ele é poliglota, sabendo falar vários idiomas, incluindo linguagem de sinais. E agora sim, vamos começar a vida do Ted Mosby na ordem cronológica. Ali por volta de 1982, ele devia ter uns 4 anos, quando ele estava na creche, ele fez um prédio de Lego, já mostrando o seu dote, o seu sonho ali de se tornar arquiteto um dia. Mais pra frente ali, quando ele tinha 7 anos, ele fez o seu novo melhor amigo, que era o Balão. Pouco tempo depois, em 1985, ainda com 7 anos, mais precisamente no dia 21 de fevereiro, ele enviou uma carta para o Weird Al Jankovic, com a letra da música Like a Surgeon, fazendo uma sugestão para a criação dessa nova música, que deu muito certo. O Weird Al acatou essa música, criou a música que bombou, mas obviamente até hoje ninguém acredita que essa música foi ideia do Ted. Ainda quando era criança, já foi revelado que o Ted era escoteiro, e que já recebeu até algumas premiações de Bom Moço. E ainda nessa época de criança, ele e a Heather formaram os Mosby Boys, que eram duplas de detetives que desvendavam alguns mistérios que eles encontravam na casa deles. Já ali mais pra frente, na época da escola, o Ted participou da liga de natação, só que ele era apenas o carregador de toalhas, e mesmo assim, ele precisou sair da equipe depois que ele teve uma infecção no ouvido. Nessa mesma época da escola, ele começou a namorar pela primeira vez com a Karen. Ainda nessa época da escola, em 1994, ele participou de uma feira renascentista, mostrando aí já o seu gosto nerd que ele tinha nessa época. Quando tinha 17 anos, o Ted perdeu sua virgindade, transando pela primeira vez com a Molly, uma garota que foi mostrada depois que estava só se aproveitando dele. Em 1996, quando ele tinha 18 anos, ele entrou na Universidade Wesleyana, iniciando ali o seu curso de arquiteto. E ali ainda em 96, quando ele começou essa universidade, foi quando ele conheceu o Marshall, quando eles dividiam o quarto ali da universidade. Já quando tinha 19 anos, o Ted comprou um presente de um ursinho de pelúcia pra mãe dele, e gravou a voz dele dizendo I love you mommy, e deu de presente pra ela de aniversário. Ainda na época da faculdade, lá em 1998, o Ted começou o seu programa de rádio dentro da faculdade, sendo o apresentador Dr. X. E esse programa durou até a época que ele se formou. Ainda em 1998, também, em um programa de verão, ele foi supervisor de salva-vidas em um condomínio, e durante o período que ele foi supervisor, não aconteceu nenhum acidente fatal. Essa foi uma informação que a gente viu no currículo dele. Outra informação que vimos foi que no verão de 1999, ele também já trabalhou como um assistente de design. E ainda na época da faculdade, a gente viu que o Ted voltou e terminou e voltou e terminou, algumas vezes ainda, com a Karen, aquela sua mesma namorada da época da escola. Nos anos 2000, ainda ali no finalzinho da faculdade, o Ted e o Marshall começaram a sua tradição de assistir a primeira trilogia de Star Wars a cada três anos. O ano 2000 também foi o ano que o Ted se formou na faculdade como arquiteto, na época que ele já tinha 22 anos de idade. E assim que ele se formou, aos 22 anos, ele se mudou para Nova York pela primeira vez. Depois de um ano que ele já estava em Nova York, ali por 2001, ele conheceu o Barney, ali no McLaren's Pub, embaixo do apartamento dele. Nesse mesmo ano, no Halloween de 2001, ele conheceu a abóbora safadinha, que em português a gente conhece como abóbora melindrosa. Mas ele acaba perdendo o telefone dela e não consegue mais entrar em contato. E em 2002, o Ted namora com a Natalie. Eles ficam juntos por alguns meses, mas ele acaba terminando com ela no dia do aniversário dela. E finalmente chegamos no outono de 2005, quando a série começa, quando o Ted conhece a Robin pela primeira vez no McLaren's Pub. E já que a gente chegou aqui no comecinho da série, vou fazer uma pequena pausa para falar dessa camiseta maravilhosa que eu estou usando de How I Met Your Mother, com essa frase que eu amo, se não é a que eu mais amo, é uma das frases que eu mais amo de How I Met Your Mother, que é a Fun How Sometimes You Just Find Things, que é quando a Tracy fala isso para o Ted, lá no último episódio da série, inclusive. E essa camiseta foi feita pela Bia, pela minha esposa, lá no Maria Pontilhada, arroba Maria Pontilhada no Instagram. Para quem ainda não conhece, a Bia é minha esposa e ela trabalha bordando camisetas. Eu sempre uso camisetas bordadas aqui que ela faz, e ela entrega para todo o Brasil. Esse é o trampo dela, que é um trampo maravilhoso. Vai lá conhecer, o link está aqui na descrição. É só você clicar e já cai direto na página dela lá no Instagram, segue ela, conheça o trabalho e manda uma mensagem por DM também para fazer o seu pedido. Se você morar em São Paulo, dá para combinar entrega em estação de trem e metrô também, mas dá para entregar por correio para todo o Brasil. Você pode pedir uma igual essa, que inclusive sai bastante, mas se você tiver alguma outra ideia também, ou quiser pedir de uma outra série, de um outro filme, música, imagem de internet, enfim, manda a sua ideia para ela, que dá para combinar certinho, faz o seu pedido e fala que você veio aqui pelo canal também, porque dá uma moralzinha para mim, beleza? Vai lá pedir a sua, pede igualzinha essa, vamos fazer uma homenagem para a Robert Hermosa. Agora vamos voltar a falar um pouquinho da vida do Ted. Então voltamos aqui para o outono de 2005, que é quando o Ted conhece a Robin lá no McLaren's Pub e se apaixona por ela à primeira vista. Nessa mesma época do outono de 2005, eles saem juntos, o Ted acaba falando que está apaixonado por ela, eles acabam não ficando juntos, porque isso foi demais para a primeira noite que eles estavam saindo, mas mais para frente é revelado que o Ted volta para o McLaren's Pub, continua bebendo e acaba indo até a porta da Robin de novo para pedir uma segunda chance, só que acaba vomitando na porta dela, coisa que não acontecia desde 1993. Pouco tempo depois, mas ainda nesse outono de 2005, ele volta com a Natalie, três anos depois do término, mas de novo, pela segunda vez, ele termina com ela no aniversário dela. Indo um pouquinho mais para frente, ali no início de 2006, o Ted conhece e começa a namorar com a Victoria, ele conhece ela lá no casamento da Cláudia com o Stuart. Eles ficam juntos por alguns meses, mas depois a Victoria vai para a Alemanha, para uma bolsa que ela ganhou, eles ficam juntos por mais ou menos um mês, ainda namorando à distância, mas o Ted acaba traindo a Victoria com a Robin e eles acabam terminando. Só que depois de um tempo, as coisas se acertam um pouquinho mais, e aí lá em maio de 2006, o Ted finalmente começa a namorar com a Robin. Em outubro de 2006, o Ted se torna o arquiteto mais jovem a desenhar um prédio com mais 70 andares, provavelmente. Pouco tempo depois, no inverno de 2007, o Ted recebe uma proposta muito boa para gerenciar um escritório de arquitetura em Nova York, só que a entrevista é lá em Chicago e ele acaba perdendo essa entrevista porque não consegue pegar o voo a tempo. Em abril de 2007, quase um ano depois, mais ou menos do namoro com a Robin, eles acabam chegando numa conversa de que eles não têm futuro, eles têm uma data de validade e acabam terminando o namoro. Pouco tempo depois, ali por volta do outono de 2007, o Ted acaba fazendo uma tatuagem de borboleta quando ele estava muito bêbado, porque ele estava tentando superar a entrevista a Robin com o Gael, quando ela voltou da Argentina depois do término deles dois. Em março de 2008, o Ted foi com o Barney em uma festa de São Patrício, que é uma festa muito comemorada nos Estados Unidos. E apesar de ele não conhecer a Tracy, que é a futura esposa dele, a gente descobre que ela estava lá na mesma festa, onde ela perde o famoso guarda-chuva amarela que o Ted acaba encontrando no dia seguinte, quando ele volta lá para procurar o celular dele. Inclusive, nesse mesmo dia, nessa mesma festa, o Ted briga pela primeira vez. Na verdade, ele não briga, ele só apanha, porque ele tinha pedido algumas bebidas no nome de um cara que estava lá na festa. Então, pela primeira vez, o Ted toma um soco na cara, pelo menos a primeira vez que é mostrada na série. Na primavera de 2008, o Ted decide tirar a tatuagem de borboleta dele e conhece a Stella, e depois de 10 sessões, eles saem juntos e começam a namorar. Nessa mesma época da primavera de 2008, ele recebeu um grande aumento de salário e decidiu comprar um carro, se tornando a segunda pessoa do grupo deles a ter um carro além do Marshall. Só que por achar muito complicado ter um carro em Nova York, ele acaba vendendo o carro e usa o dinheiro para ajudar o Marshall. Ainda na primavera de 2008, o Ted descobre que o Barney e a Robin ficaram juntos pela primeira vez, o que deixa o Ted muito chateado, e ele acaba terminando a amizade dele com o Barney, muito mais pelo fato de que ele acha que o Barney não serve mais na vida dele, porque ele está amadurecendo e o Barney não. Então eles ficam muito tempo sem se falar depois disso. Mas, algum tempo depois, o que já é ali pelo final da terceira temporada, só que ainda engloba um pouquinho dessa primavera, o Ted acaba sofrendo um acidente enquanto estava num táxi. E apesar de ter ficado tudo bem, isso assustou muito ele, que teve uma epifania, e assustou muito o Barney também, que correu para ir lá visitar ele no hospital e acabou sendo atropelado. E por causa disso, o Ted acabou perdoando ele e os dois voltaram a ser amigos. Ou melhor, acabaram voltando a ser bros. E depois de tudo isso, o Ted também percebe que quer continuar com a Estela para o resto da vida e pede ela em casamento. Passado pouquíssimo tempo depois, no outono de 2008, o Ted e a Estela vão lá para Shelder Island, para se casar no casamento que seria da irmã da Estela, porque ela acabou sendo abandonada pelo namorado, que decidiu fugir com outra mulher. E para não ter o prejuízo do casamento, o Ted e a Estela decidem pegar esse casamento no lugar dela, que era um casamento todo good vibes, que não tinha nem carne e nem álcool. Mas a gente sabe que esse casamento acabou não dando certo também, depois que o Ted convidou a Robin e o Tony, que era ex da Estela, e ela acabou decidindo fugir com ele, porque eles conversaram e decidiram dar mais uma chance para a família deles, já que eles tinham uma filha juntos, e o Ted acabou ficando sozinho momentos antes do casamento. E ainda nessa época do outono de 2008, um pouco depois que ele foi abandonado no casamento, aconteceu que ele disse que foi a primeira vez que se envolveu em uma briga, quando ele estava, ele, o Barney e o Doug, lá no Backlaren's Pub, se envolveram em uma briga com os caras que tomaram a mesa deles lá no bar. Mas apesar do Ted do Futuro dizer que essa foi a primeira briga que ele se envolveu, a gente viu que ele já tinha apanhado uma vez lá na festa de São Patrício. E nessa briga aqui com o Doug, a gente sabe também que foi uma briga encenada, já que foi o Barney que bateu nele, e a briga em si, o Doug resolveu sozinho. Indo um pouquinho mais pra frente, já estamos na primavera de 2009, nessa vez o Ted voltou de novo com a Karen mais uma vez, deixando todos os seus amigos muito chateados com essa decisão. Só que pouco tempo depois, ele terminou com a Karen mais uma vez, mas ele acabou descobrindo que a Lily foi a responsável por esse, e por vários outros términos de outros namoros que ele já teve. Nessa primavera de 2009 também, o Ted fez o pacto com a Robin de os dois se casarem aos 40 anos, se os dois ainda estiverem solteiros. Ainda na primavera de 2009, o Ted foi contratado pelo Goliath National Bank, pra poder projetar o novo prédio sede deles. Mas logo em seguida acabou sendo demitido, porque as ideias dele não estavam sendo bem aceitas. Depois da demissão desse projeto, o Ted acabou sendo demitido da empresa que ele trabalhava, e decidiu criar a sua própria empresa, a Mosbills Design. Durante o tempo da Mosbills Design, o Ted teve apenas um cliente que pediu pra ele criar um restaurante em forma de um chapéu de cowboy. Depois de muito esforço e de muito tempo, ele acabou perdendo seu único cliente para os Sven, um trio de jovens suecos que já tinha quase roubado a oportunidade deles lá na GNB, por causa daquele prédio de Tiranossauro Rex que solta fogo. E como se não bastasse tanta coisa ruim, ainda nessa época o Ted se envolve em uma briga pela terceira vez, só que dessa vez foi com uma cabra. Mas pelo menos essa primavera acabou terminando boa, quando o Ted finalmente decidiu aceitar a oferta do Tony, que agora era de novo o marido da Stella, e que ofereceu pro Ted o cargo de professor de arquitetura lá na Universidade da Colômbia, colocando assim um novo rumo na carreira do Ted. Em setembro de 2009, o Ted pela primeira vez, começou a dar aulas lá na Universidade da Colômbia, de arquitetura, mas sem querer, pra uma turma de economia, e acabou dando uma pequena confusão entrando na turma errada. O que ele descobriu mais tarde é que nessa turma errada estava presente a Tracy, mais uma vez cruzando seus caminhos, só que de novo ainda não tinham se encontrado pessoalmente. Só que depois de alguns minutinhos passando vergonha, ele acabou indo pra sala certa e se realizando na profissão. No semestre seguinte, ali no início de 2010, o Ted acaba conhecendo e namorando justamente uma estudante de economia que também estava naquela sala, a Cindy, que coincidentemente era colega de quarto da Tracy. Inclusive, na última vez que eles ficaram juntos, o Ted foi na casa da Cindy e acabou esquecendo lá o guarda-chuva amarelo, fazendo com que ele voltasse pra dona original. Mas depois disso, eles acabaram terminando, porque estava muito na cara que o Ted já estava apaixonado pela Tracy sem nem ter conhecido ela. Pouco tempo depois, ali na primavera de 2010, o Ted compra a casa dos sonhos dele, após um surto no casamento que ele teve da mãe dele com o Clint, já que ele estava com 32 anos e ainda estava solteiro e não tinha conquistado nada na sua vida pessoal. Só que essa casa ainda, obviamente, precisaria de muita reforma. Essa casa fica lá no condado de Westchester, que ainda é presente na cidade de Nova York, mas fica a uma hora, mais ou menos, de distância de onde eles moram. Pouco tempo depois, ali no outono de 2010, o Ted recebe uma nova proposta da GNB para construir de novo o prédio-sede. O único problema, na verdade, era a localização, que ficaria no lugar do Arcadian, um antigo hotel que era uma estrutura clássica, e que o Ted passou a não querer demolir após conhecer a Zoe, uma ativista que lutava para preservar esse hotel como um marco de Nova York. Nessa época, o Ted e a Zoe começaram uma relação muito conflituosa, já que os seus interesses eram contrários, porque o Ted era o arquiteto responsável pela demolição daquele prédio, daquele hotel, e a construção do novo prédio que ia ficar ali. Mas depois disso, eles deixaram a briga de lado e criaram uma amizade, apesar de tudo isso, e acabaram se apaixonando. A Zoe acabou se divorciando do capitão com quem ela era casada, e finalmente ela ficou com o Ted. Só que esse namoro já estava fadado ao fracasso, já que a vontade da Zoe batia de frente com a grande oportunidade na carreira que o Ted tinha alcançado. Então, inevitavelmente, na primavera de 2011, assim que conseguiram a autorização para demolir o Arcadian, a Zoe termina com o Ted. E pouco tempo depois, o Ted consegue demolir o Arcadian, sendo responsável por apertar o botão para construir esse novo sonho dele. Pouco tempo depois, ali pelo outono de 2011, o Ted se torna a capa da revista New York, por causa desse seu projeto novo da GNB. Ainda nesse outono de 2011, o Ted reencontra a Victoria, muitos anos depois que agora está noiva do alemão Klaus. Apesar deles chegarem a se beijar nesse dia, a Victoria decide que quer ficar com o noivo e vai embora, e revela ao Ted que eles nunca teriam dado certo, porque ele é e sempre foi apaixonado pela Robin. No Halloween daquele mesmo ano, o Ted reencontra, depois de 10 anos, a abóbora safadinha, ou a abóbora melindrosa, que ele descobre depois que se chama Naomi, e eles acabam dando uma chance e tentando ficar juntos. Mas o encontro deles é horrível, e eles, mesmo depois de insistir muito, acabam terminando. No início de 2012, o Ted acaba confessando que ainda ama a Robin, num momento de vulnerabilidade, após ela terminar com o Kevin. E ela retribui essa declaração com um beijo, mas logo em seguida eles são interrompidos pela Patrice, porque a Robin tinha que viajar a trabalho. Quando ela volta, ela decide que não ama o Ted, e que eles não podem ficar juntos, pra não colocar novamente a amizade deles dois em risco. Nessa mesma conversa, o Ted também decide encerrar o acordo que eles tinham, de ficarem juntos aos 40 anos, se os dois ainda estivessem solteiros. Logo em seguida, o Ted se sente solitário no apartamento dele, já que a Robin tinha se mudado, e ele também decide se mudar de lá, pra que o Marshall e a Lily pudessem voltar pra Nova York, já que eles estavam morando há algum tempo no subúrbio. Depois disso, ele morou por um tempo naqueles abrigos de faculdade, mas acaba alugando o apartamento da Queen, que era a namorada do Barney, que tinha ido morar com ele na época, e ele acabou alugando o apartamento dela. Em maio de 2012, o Ted decide ligar pra Victoria, pra saber como que ela tá, e acontece que ele liga justamente no dia do casamento dela. Mesmo assim, ela se mostra muito insegura, e acaba desistindo do casamento, pra poder ficar com ele. Ao mesmo tempo que a gente descobre que o Klaus também, não tava querendo se casar com ela, porque ela não era a Leben Lansger Schauskowski dele. Até que em outubro de 2012, alguns meses depois, o Ted finalmente pede a Victoria em casamento, já que ele já tinha um namorado por um tempo antes disso também, e os tempos de antes e de agora se somaram. O único problema é que a Victoria tinha uma exigência, pra que ele parasse de falar com a Robin, pra que eles pudessem se casar, porque ela se sentia insegura pelo histórico dos dois. E o Ted, seja por sua paixão pela Robin, ou realmente pela amizade e consideração que ele tinha, decidiu não acatar essa exigência da Victoria, terminando o relacionamento com ela, no que ficou conhecido como o Outono das Separações. No início do inverno de 2012, ali próximo do Natal, o prédio da GNB foi inaugurado, fazendo com que o Ted oficialmente fizesse parte dos arquitetos que desenham a paisagem de Nova York. Pouco tempo depois, o Ted, que agora está solteiro no meio de tantos casais, ele conhece e fica com a meia-irmã mais nova do Barney. No finalzinho do inverno de 2013, o Ted conhece a Janette, uma policial que stalkeia e persegue ele, pra que eles pudessem ficar juntos. Apesar de perceber que ela é doida, ele continua com ela, porque ele não estava num momento muito bom da vida dele. Só que depois de um tempo, ela vê o playbook do Barney, que o Ted estava usando, pra conseguir ficar com algumas mulheres. E ela fica muito brava, e queima o playbook e várias outras coisas do Ted, jogando tudo pela janela. Essa foi a última relação séria que o Ted teve, antes de conhecer a Tracy. No dia 26 de abril de 2013, o Ted inicia sua segunda luta de espadas com o Marshall, e acidentalmente rasga o vestido da Lily. No dia 20 de maio de 2013, uma semana antes mais ou menos do casamento da Robin com o Barney, o Ted começa a busca pelo medalhão da Robin, após descobrir que podia estar no apartamento dele. Então ele procura no apartamento e não encontra. Ele liga pra Stella, vai até Los Angeles pra procurar lá nas coisas dela, depois descobre que pode estar com a Victoria, liga pra ela na Alemanha, pede pra ela enviar por correio pra ele, só que a Janete acaba pegando a encomendante dele, ele vai atrás da Janete, ela joga o medalhão no rio, ele pula no rio pra poder pegar esse medalhão, pra poder dar de presente pra Robin, porque segundo ele, ele é meio que o mestre dos presentes. No dia 25 de maio de 2013, na véspera do casamento, o Ted conhece o farol lá do hotel Farhampton Inn, pela primeira vez, e apesar de achar um lugar maravilhoso e perfeito, ele vai essa primeira vez com uma pessoa errada. Ainda no dia 25, sem saber, o Ted bebe pela primeira vez uma bebida paga pela Tracy, porque ele deu um soco no Darren, que era da banda Super Freeconomics, da Tracy, fazendo ele sair da banda, porque ele causava muita confusão. E essa foi a quarta e última vez que ele se envolveu em uma briga que foi mostrada na série. E ainda nesse mesmo dia 25, o Ted ouve o que seria a primeira de muitas vezes, a Tracy cantando e tocando La Vie en Rose. Dia 26 de maio de 2013, dia do casamento da Robin com o Barney. O Ted mais uma vez confessou que ainda tinha sentimentos pela Robin, e por isso, inclusive, ele ia aceitar um emprego lá em Chicago para sair de vez de Nova York, começar uma nova vida, e até venderia sua casa lá em Westchester. Só que ele acaba desistindo disso, quando mais tarde, naquele mesmo dia, ele encontra a Tracy McConnell na estação Farhampton. Três dias depois, numa quarta-feira, o Ted e a Tracy saem para jantar, pela primeira vez, no que seria o primeiro encontro deles dois, e começam a conversar. Só que a Tracy acaba dizendo que não quer se envolver, porque acabou de terminar um relacionamento, ela tinha terminado no sábado, antes do casamento. Só que ela não resistiu e acabou dando essa chance para o Ted. Em junho de 2013, o Ted fumou o seu último cigarro na vida, que como ele tinha dito algum tempo atrás, aconteceu duas semanas depois do primeiro encontro dele com a Tracy. No dia 26 de maio de 2014, o Ted voltou ao hotel Farhampton Win com a Tracy pela primeira vez. Mais um ano depois, em maio de 2015, o Ted volta de novo para o Farhampton Win com a Tracy, dessa vez lá para o Farol, e lá ele decide pedir ela em casamento. Eles marcam o casamento para setembro daquele mesmo ano, alguns poucos meses depois, mas acabam decidindo adiar o casamento porque a Tracy descobre que estava grávida. E em algum momento de 2015, a gente vê também o Ted se reunindo de novo com o Marshall e com o Barney, para eles cumprirem o trato de assistir a trilogia de Star Wars a cada três anos. E nesse dia, o Ted aparece com a bebê Penny no colo, que é sua primeira filha com a Tracy. No ano de 2007, lá no Farhampton Win, a Tracy entra em trabalho de parto pela segunda vez, dessa vez para nascer o Luke, o segundo filho do casal. Em 2019, o Ted e a Tracy se reencontram com o Marshall, com a Lily e com o Barney para assistirem Robôs vs Lutadores. E é nesse dia que o Barney conta para eles que ele engravidou a número 31 e que ele vai ser pai. Em 2020, o Ted sai para mostrar para a Penny, que agora está com 5 anos, o prédio da GNB que ele construiu e acaba reencontrando na rua a Robin. Eles conversam um pouquinho e em uma cena deletada, que eu mostrei em um outro vídeo que eu vou até deixar aqui no card, o Ted fala para a Robin quanto ele está feliz com a Tracy e com toda a sua família. Ainda em 2020, o Ted pede a Tracy em casamento mais uma vez para eles se casarem ainda naquela mesma semana em uma quinta-feira. E ela aceita, então em uma quinta-feira em 2020, eles acabam se casando. E em 2021, nesse ano que a gente está agora, o Ted encontra a Wendy, a garçonete, e o marido dela em um aeroporto lá em Hong Kong. E depois desse encontro, ele liga para o Marshall num holograma para contar essa história para ele. No ano novo, de 2021 para 2022, o Ted vai em uma festa de lançamento de um livro de economia da Tracy, que ela escreveu no intuito de ajudar a acabar com a pobreza do mundo. No dia seguinte, que é o primeiro dia de 2022, ela fica com uma ressaca muito forte e ele faz o elixir e cura a ressaca dos extintos para ela. Em 2024, em algum momento de 2024 que a gente não sabe muito bem, a Tracy adoece. Talvez até um pouco antes desse ano, não ficou muito claro para a gente. Só que o ano de 2024 é quando a doença fica grave e ela acaba falecendo dessa doença que também não é revelada. Daí para frente, a gente vai lá para 2030, seis anos depois da morte da Tracy, quando o Ted decide sentar com os filhos e contar para eles a história de como conheceu a mãe dele. Só que, claro, está usando toda essa história para acobertar o pedido de permissão dos filhos para ir atrás da Robin mais uma vez. Então, em 2030 ainda, ele vai atrás de novo da Robin com a trompa azul e reaparece na janela dela mais uma vez, assim como 25 anos antes, lá em 2005. E ao que tudo indica, eles terminam a série e a história deles dois juntos, pelo menos esse é o final original. Mas, para quem não sabe, existe também o final alternativo onde nada disso acontece e o Ted termina com a Tracy casado e um final feliz. Ufa! Falei mais do que o Ted contando a história para os filhos dele agora, né? Mas a história do Ted é realmente longa, acontece muita coisa, afinal, ele é o personagem principal da série, né? E só para fechar aqui o vídeo e falar um pouquinho o que eu acho do Ted bem rápido porque o vídeo já ficou muito longo. A primeira vez que eu fui assistir, eu vi muita gente comentando que ele é chato, que ele é entediante, que isso, que aquilo. E eu sou muito influenciável, então já fui com um olhar de meio, nossa, o Ted realmente é meio chatinho. Mas quanto mais eu assisto, mais eu gosto do Ted. Até porque eu me identifico muito com ele. Ele é meio nerd, então dependendo do grupo de amigos que eu estou, eu costumo ser o nerd do grupo também. E ele é muito romântico, ele é muito otimista, que são adjetivos que se encaixam comigo também. Então em muitos momentos eu me identifico com o Ted, sempre sonhador, sempre achando que as coisas vão dar certo um dia. E como eu disse para vocês, eu tive que reassistir todas essas nove temporadas. E essa talvez foi uma das vezes que eu mais dei risada com o Ted e com o Marshall também. Mas com o Ted, dessa vez eu dei muita risada, porque eu acho que depende muito do momento também. Tem vezes que eu assisti que eu dei mais risada com o Barney, tem vezes que eu dei mais risada com a Robby, tem vezes que eu dou mais risada com a Lily. Depende do momento que a gente está vivendo, acredito eu. Mas é um personagem que eu gosto muito, eu gosto de todos, não tem nenhum que eu desgosto, mas dessa vez eu gostei bastante do Ted e gostei de conhecer toda a história dele. Quero saber o que você acha do Ted. Deixa aqui nos comentários, porque agora, rapidinho, eu vou revelar a primeira participação que a gente vai ter na live no domingo às 3 horas da tarde, não esquece. Então se liga com a primeira revelação. Oi gente, eu sou a Camila do canal Pipoca na Madrugada e estou aqui para avisar que no dia 23 de maio às 15 horas vai rolar uma super live sobre a série How I Met Your Mother. Eu e convidados incríveis vamos falar sobre essa série maravilhosa e enaltecer nossos personagens favoritos, Marshall, Lily e Robin, são os meus. Então assim, essa live vai ser super legal e interessante e se você é um mega fã de How I Met Your Mother não pode perder. Então dia 23 às 15 horas vão lá bater um papo com a gente porque vai ser Le Jane Wait For It Barry. Um beijão e até domingo. Já deu para perceber que vai ser legal, né? Então ainda tem mais quatro vídeos para ser lançados essa semana, mais quatro convidados para revelar. Lembrando de novo, live domingo às 3 horas da tarde. Coloca no seu despertador para não esquecer, já deixa seu like, se inscreve aqui nessa bolinha e enquanto não chega os próximos vídeos dessa semana de How I Met Your Mother, clica aqui nessa playlist que tem um monte de vídeo de How I Met Your Mother para você gostar aqui e na descrição tem o link da Maria Pontilhada vai lá pedir sua camiseta também. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima, wait for it.